Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua das Araucairas, residencial 5 Colônias, bairro Harmonia, em Canoas, porta de acesso ao imóvel. Nós estamos aqui na sala, imóvel bem amplo, temos aqui na sala lareira, olha só, toda a extensão aí da sala. O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui nós temos o corredor que dá acesso aos dormitórios. São três dormitórios sendo uma suíte. Aqui temos o primeiro dormitório, muito bem iluminado, todo o imóvel, aí pisa o porcelanato, em todos os cômodos e toda a residência. Segundo dormitório, olha só. Aqui nós temos a suíte. A suíte do imóvel aqui, então. Na suíte nós temos closet, olha só. Os armários aí de closet, com gavetas. O banheiro da suíte com espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro, e espera para chuveiro tanto elétrico quanto a gás. Então, aí a estrutura do banheiro, revestimento cerâmico em todo o banheiro. Então, continuando aqui nosso tour. Banheiro social com espelho, pia, armário, sanitário, box de vidro, e espera para chuveiro elétrico e a gás também. Então, aí a estrutura do banheiro, revestimento cerâmico em todas as paredes. Continuando aqui, nós temos a cozinha. Cozinha aí com revestimento cerâmico, armários sob medida. Os armários em um excelente estado de conservação. A pia, fogão cooktop. Aqui nós temos um espaço também aqui anexo à cozinha. Aqui na parte externa do imóvel, nós temos a garagem. Garagem para três veículos aí, né? Entre a garagem e o espaço externo aqui dos fundos. Tranquilamente aí, três veículos aí na parte fechada aí. Imóvel bem seguro. Aqui na parte externa temos a piscina. Olha aí a piscina. Toda essa parte externa aqui, então. Temos um espaço gourmet. Uma varanda aqui, um espaço gourmet fechadinho, né? Em portas de vidro. Churrasqueira, pia. Então aqui o espaço gourmet com churrasqueira e pia. Olha só. Banheiro de serviço. Banheirinho aqui com espelho. Espera para pia, sanitário. Banheirinho de serviço aí, então. Aqui nós temos a área de serviço. Com tanque, né? Espera para a máquina de lavar. Todo imóvel aí com tomadas três pinos. E aqui uma dispensa, né? Um espaço aqui para dispensa, né? Para guardar os itens de piscina. Itens de jardinagem. E aqui a parte externa, né? Uma área de pátio aqui com as esperas para varal. Todo o cercamento com cerca elétrica aí no imóvel. As janelas aqui com proteção, né? Com água de proteção. Então, uma excelente opção de imóvel aí. Você que está procurando imóvel nessa região, né? Está aí uma ótima oportunidade, né? Vamos voltar lá para a sala, para a parte interna. Então, passando aqui pela cozinha novamente. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. e venha você também fazer parte do quinto andar.